Olha que grego gostoso Boa tarde canal, tudo bom com vocês? Vou estar fazendo um vídeo hoje para vocês aqui Vocês lembram do kefi, né? Que eu falo com vocês direto sobre o kefi, ó Olha aqui o kefi, ó Tá vendo? Tanto que eu tenho de kefi Tá dando para vocês verem? Ó Tanto que eu tenho de kefi Ó Esse kefi aqui, gente, ó Eu juntei Olha quanto tem aqui, ó Tem dois litros De kefi aqui, tá, gente? Eu vou estar coando eles E esse kefi Ele já está já coado E já virou danone, tá? O bichinho está aqui no vidro Ó O bichinho está aqui no vidro Ó O bichinho está aqui, tá, gente? Para eu fazer outros Outros kefi, tá? Eu separei esse aqui Que vocês estão vendo aqui, ó Para eu fazer o creme cheese Tá? Que você pode estar fazendo também Porta de cheesecake Entendeu? Tudo isso eu vou estar fazendo aqui para vocês Então, gente Eu vou Estar fazendo aqui para vocês O Coar O tefi Eu não tenho aquele negócio, tá? Que coloca o Negócio para sustentar aqui embaixo O suporte, tá? Porque eu não uso esse coador aqui Eu uso o coador de pano Tá? Mas eu vou estar tentando Fazer aqui para vocês, ó Ó Eu vou estar colando aqui, ó Tá? Ó Ele aqui Ó Vou deixar ele aqui, ó Tá vendo, gente? Vou deixar ele aqui, ó Para ele Escorrendo O que sobrar aqui nesse papel Eu vou pegar Reservando no lugar Onde eu vou fazer o creme cheese, tá? E vou fazer também O Aquele tipo catupiry, né? Requeijão tipo catupiry, tá, gente? E pode fazer o cheesecake A torta de cheesecake Vou estar tirando o soro, tá? Aqui eu estou tirando o soro, tá bom? Vamos lá Eu vou mostrar para vocês o processo Eu vou estar fazendo para vocês o grego O creme cheese Para você fazer uma cheesecake E vou estar fazendo também Requeijão tipo catupiry, tá, gente? Que dá para fazer disso aqui, tá? Aqui eu estou dissorando, ó Demora muito a dissorar, tá vendo? Aí fica no vídeo aí, tá? Dá o seu ok Dá o seu like, tá? Se inscreve Nessa receita aqui Maravilhosa Tudo isso é da None, ó Tá bom? Ó Aí, gente, demora um pouco, tá? Aqui eu posso mexer com a colher Porque o bichinho não está aqui É só o da None, ó Demora um pouco, tá bom? Vai ficar aqui Mais ou menos aqui Tem que ter aquele recipiente Para secar o café no Melita Aquele plásticozinho Que eu não tenho, gente Não tenho porque eu uso O quadro de pano, tá? Então eu não tenho Mas eu até vou comprar Então eu vou fazer Ó, tá vendo aqui? A data está cheia de soro ainda, ó Quando eu virar uma pastinha Ó Tem dois lugares Quando eu virar uma pastinha Aí eu vou pegar Vou tirar essa pastinha E vou coar mais, tá? Porque eu quero bastante quantidade Para eu fazer uma torta De creme tiz, tá? Aqui está tudo Eu estou até botando com a concha Olha o ponto de da None, ó Tá bom? Eu tomo isso aqui Puro assim Igual o Augusto Natural Isso aqui é um Augusto Natural Tem mesmo? Você toma Muito gostoso Eu vou botar um pouquinho No copo aqui, ó Me está tomando, ó Delícia, gente Olha O Augusto Natural, gente É aquele que você compra no mercado Sem açúcar, entendeu? Você pode estar colocando Adoçante, entendeu? Delícia Olha, gente Tá vendo? Isso aqui é do outro, ó Vou tirar Vou mostrar para vocês Se não tem aquele suporte Eu vou comprar Tá vendo? Olha o soro lá, ó Todo soro Tá vendo? Tá vendo? Agora eu vou tirar esse soro Tá? Vou colocar aqui Vou tirar o soro, ó Vou colocar no vidro, ó Tá vendo? Ele está fazendo um suco, ó Pode estar fazendo um suco Uma vitamina Entendeu? Aí eu continuo aqui, ó Colocando aqui, tá? Aí eu vou tirando o soro Aqui, gente Já estou finalizando, tá? Já foquei o pote todinho De dois De dois litros de danone Aqui eu estou continuando com o ar Tá vendo? Demora mesmo Tá? De três a quatro horas Pode ser o soro Tem que ser de jogar Tá? Aparecer esse soro aqui todinho Ó, que você pode estar fazendo Soco de laranja Pode estar fazendo mingau Tem muita vitamina esse soro Vocês podem pesquisar na internet O soro do Kefi Olha, gente Que delícia Olha Você que não faz Não dá nada Para o bichinho do Kefi, ó Tá vendo? Faz o danone Faz o grego Aí, ó Faz uma pastinha gostosa Para você comer com fruta Vamos terminar, tá? Assim que está, ó Grego Que é um grego mesmo, ó Pode estar comendo com fruta Botar um azeite Uma oré Comendo a salada Entendeu? É Faz um requeijão Entendeu? Você pode estar fazendo Uma torta de cheesecake Esse aqui Entendeu? Que é aquele Aquele cremútil Com o cremútil, né? Que você faz o cheesecake, ó Aqui está o soro Que sobrou, ó Que sobrou, tá? Igual estou soltando aqui Para vocês verem E dá para você fazer Um suco de laranja Uma vitamina Tá bom? Aqui tem muita vitamina Esse soro Entendeu? Aqui eu estou Continuando coar, ó Vamos continuar coar Deve dar uns 500 gramas Aqui, ó Tu viu que eu tinha Aquele pote de 2 kg, né? Então é assim mesmo Por isso que eu grego é caro Porque para tirar isso aqui, ó Deu tudo isso É o que eu fiz Delícia Vou estar comendo com fruta Então, gente Finalizei, tá? Aqui eu Um grego Ó Tá? Deu aqui Mais ou menos 400 gramas De grego Tá? Ó Tem a Tá uma mangazinha aqui, ó Tá vendo? Ó A gente está comendo a mangazinha Olha que grego gostoso Finalizo com mais um pedacinho de manga Gente Assim ficou essa delícia, tá bom? Passa aí, tá bom? Vê quem tem Vestinho do quefi Para arrumar para vocês Compra E onde vende E faz, tá bom? Olha só Vou estar colocando um orégano Um azeite Colocar na salada Tá vendo? Bota adoçante Ó Isso aqui dá para você fazer, ó Torta de cheesecake Tá? Morango De fruta Tá, gente? Ó Um tremitis, tá bom? Caseiro Tá, gente? Ó Ó Obrigado.